Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu fui ali no mercadinho comprar só algumas coisinhas, aí eu resolvi mostrar pra vocês o que eu comprei. Não repara ali! No meu dolly, a gente acabamos abrindo, né, pra fazer um lanche rapidinho, que a gente tava querendo comer alguma besteirinha, aí a gente acabamos abrindo o dolly e o pão, que vem seis. Aí acabamos abrindo. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, porque a gente comprou, tá bom? Eu vou falar aqui pra vocês, ó. Eu comprei um bicarbonato de sódio. Gente, eu vou, após eu mostrar essas comprinhas pra vocês, eu vou fazer uma receitinha caseira. Tomara que vocês gostem. Eu vou fazer uma receitinha caseira pra vocês passar no chão da sua casa ou deixar pra toda vez que usar o banheiro ir borrifando pra dar um cheirinho. Então, essa receitinha também, gente, serve pra quem tem cachorro, porque cachorro tem, tipo, ele faz xixi, aí quando você já vai limpar, você já borrifa um pouquinho e passa o pana, tá bom? É muito boa essa receitinha que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu comprei pra fazer, porque a minha misturinha já acabou, aí eu comprei pra me fazer, aí já que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu comprei um dolinho pro meu filho, um dolinho não, gente, uma coquinha pequena, ela foi R$1,50, só que eu lembro o preço. Não, vou começar, é, pra essas coisas aqui, ó. Eu comprei, gente, esse pedaço de bacon, ó, R$3,64, pedaço de bacon, ó. Aí, como tava bonito, eu falei pro meu marido, pega outro pedaço. Aí ele foi lá e pegou, entendeu? R$3,07 também, ó, tava bem bonito, gente, ó, ele é bem carnudo, ó, tá vendo? Eu gostei. Ele pediu um pedacinho, aí eu vi que tava bom, eu falei, não, volta lá e pega mais, por favor. Comprei, compramos R$5,76 de queijo. Compramos também mortandela, gente, R$3,54 de mortandela. Ó, compramos um, dois, três, quatro bolinhos do pinguim pro Miguel, que ele ama. Ele tava pedindo pra mim, porque eu tinha acabado dele. Aí ele tava pedindo, eu vou olhar aqui. Ó, gente, R$2,49 cada um bolinho desse. Comprei quatro. Tá vendo? Comprei quatro. Ó, a data de hoje, a gente foi hoje lá, dia 21 do 9, a gente foi hoje. Aí, aí eu comprei porque ele tava desesperado, né, querendo. Eita, a câmera ficou meio embaçada. Isso, agora sim. Pegamos um dolly, gente, mas a gente já abrimos, porque hoje, graças a Deus, aparecia um solzinho aqui, porque essa semana toda tava chovendo, né? Aí melhorou o tempo. Aqui, gente, vêm seis, pãezinhos de hambúrguer. Mas, a gente tava louco pra comer uma besteirinha. Aí, o meu esposo fez hambúrguer, gente, pra nós, que a gente tem aqui a chapa, né? Não sei se eu já falei ou se eu já mostrei no vídeo pra vocês. A gente tem a chapa aqui. E meu esposo faz hambúrguer, gente. Ele faz hambúrguer caseiro e faz desses hambúrguer. Mas como que hoje a gente tava querendo comer rapidinho, a gente compramos assim. Mas, gente, o hambúrguer caseiro do meu esposo, gente, é maravilhoso. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo do hambúrguer caseiro que ele faz em casa, tipo, preparando a carne, como tempera, a gente traz. Convençam ele de vir aqui, porque é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Compramos essa linguiça defumada, fininha. Ela, deixa eu ver quanto foi, gente. Aqui, ó. Foi 3,49. Foi 3 e... Nossa, tá ruim pra focar, né? Mas foi 3 e 49, gente. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Linguiça fina, seara. 3 e 49. Gente, ela é bem gostosinha. Eu gostei. Ele fez na chapa também. Ficou maravilhosa. Aí, a gente compramos 5 hambúrguer desse. Esse pão aqui, ó. Foi 3 reais. A gente compramos. Pão de forno. De forma. O Miguel ama, gente. Com mortandela. Queijo ele não gosta, mas com mortandela ele ama. Aí, compramos um sonho desse aqui também, ó. 1,99, 2 reais. Bem grande, gente, ó. E tá bem recheado. Cobrei só um mesmo pro Miguelzinho. Esse daqui, ó. Maria Mole. Gente, eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Lembra? De comprinhas. Eu amo isso aqui, gente. E o Miguel também. Aí, eu comprei dois. Um pra mim ou pra ele. No vídeo de comprinhas. Eu comprei também. Olha, gente. Pegamos um solito prêmio desse. O solito prêmio, gente, ele é muito bom. A gente pagamos. Deixa eu olhar aqui, gente. Achei. Nossa, eu tava com o dedo em cima e não tava vendo. Três e setenta e oito. Pagamos nele. Esse daqui foi as comprinhas do mercado. Só esse aqui do mercado. Gente, só esse aqui do mercado, gente. Deu cinquenta e oito e oitenta e nove. Fora os produtinhos. Fora os produtinhos. Caro, né, gente? Não sei se vocês vão achar caro, mas eu achei caro, ó. Fora esses produtinhos aqui, ó. A gente pagou só nisso aqui. Cinquenta e oito e oitenta e nove. Talvez vocês podem achar que deu em conta. Talvez vocês podem achar que deu caro. A gente aqui tá achando caro. Não sei, né? Vai depender, né? Porque, ó. A gente só trouxe isso aqui, ó. E já deu cinquenta e oito e oitenta e nove. A gente acha caro porque cada dia que passa aqui tá aumentando mais as coisas, né? Gente, agora a notinha disso aqui... Acabou perdendo. Meu marido, ele pensou que, ó. Isso aqui o Miguel puxou, gente, ó. A tampinha. Mas tá cheia. Se eu virar aqui, cai. Ui! Cai. Tá cheia. O Miguel ficou doido por causa da embalagem. Ele viu e ficou desesperado pra comprar. Aí ele foi abrir no carro. No que ele foi abrir no carro, Ele puxou demais isso aqui, ó. E acabou soltando. Mas tá cheio, gente, ó. Vocês podem ver que tá cheio, ó. Ó, nem vou virar, senão cai. Tá bom? É que ele puxou. Aí caiu debaixo do banco do meu marido. E como que a gente tava com pressa pra entrar, eu não busquei. Mas daqui a pouquinho eu vou lá buscar pra tampar, né, gente? Porque não pode deixar destampado. Senão vai acabar vazando. Esse daqui, gente, ó. A gente pagamos... Deixa eu ver... Dez e vinte e cinco. Deixa eu ver o cheirinho. Nossa, é muito cheiroso do Amaranha. É shampoo, gente. O Miguel ficou doido quando viu isso aqui. Aí ele ficou... Entrou no carro, ele deixa segurar, deixa segurar e eu deixei. Aí ele acabou puxando demais, ó. E quebrou. Acontece, né, gente? Ele ficou muito empolgado com isso daqui do Amaranha, que ele ama o Amaranha. Aí, gente, eu comprei esse aqui também pra ele, ó. Shampoo e condicionador. É muito bom, gente. Eu gosto desse daqui, ela tá da Aruganija. A gente acabou comprando esse também pra ele. Shampoo e condicionador. O cheiro desse aqui é ótimo. Aí eu peguei um desse daqui, ó. Ai, gente, esse daqui foi dezessete reais nos dois, tá? É, eu já sei o preço, porque a gente sempre compra, né? Eu já acabei acostumando com o valor. Esse daqui, gente, eu comprei. Foi treze reais. Eu achei, gente, super conta, sabe por quê? Porque geralmente aqui tá dezesseis, dezoito reais um desse. Entendeu? Então, eu achei bem baratinho esse. Peguei um tônico pra mim, gente, ó. Um tônico da Gota Dourada, que eu gosto muito. Pro crescimento do cabelo. Peguei um desse daqui, ó. Dez e cinquenta, uma hidratação de maisena. Gente, ó. Eu sempre gosto de comprar do pequeno. Não, não é que eu gosto. É porque eu nunca tinha visto do grande. E o pequeno aqui em casa, gente, de duzentas ml, ou é duzentos e cinquenta ml. Aqui custa vinte e quatro reais. E, gente, eu achei na farmácia, daqui perto de casa, quinhentas ml, gente. Quinhentas ml eu achei por trinta e cinco reais. Eu achei muito barato. Eu achei barato, sabe por quê? Porque o pequeno aqui é mais caro. E esse aqui de quinhentas ml eu achei que deu mais em conta. Entendeu? Aí eu peguei um do grande logo, porque eu gosto de fazer hidratações com ele, né? Tá branco assim, gente, por causa que ele tá duro. Mas derretei em boi-maria, colocar uma colherzinha na hidratação é ótimo. Ou dormir com ele no cabelo também, pro crescimento, entendeu? Aí eu peguei um IP desse, gente. Foi dois reais esse IP, ó. Nunca usei. Ele é novo, gente. Eu acho que ele é novo, porque eu nunca vi. Nossa, o cheiro dele é muito bom. É, eu nunca vi dele no mercado. Aí eu comprei. Depois vocês me falam se vocês já usaram, se ele é novo ou não. Porque no meu mercadinho aqui, chegou agora. Peguei um IP desse, gente, ó. De 3,75. E peguei um desse aqui, gente. Shampoo Cerâmidas. Esse shampoo Cerâmidas, ele foi, ó, 1,50. Gente, sabe por que eu peguei ele? Porque eu gosto de fazer misturinhas caseiras, sabe? Pra lavar, banheiro. E como que ele é 1,50, pra mim não ficar comprando produtos caros, eu gosto de colocar ele junto da minha misturinha, pra quando eu for esfregar alguma coisa, entendeu? Colocar ele dentro da minha misturinha. Sou meia doida, né, gente? Mas eu gosto. Eu gosto porque ele tem esse e tem um neutro. O neutro não tinha, eu trouxe esse daqui. E ele tem um cheirinho muito bom. E é baratinho, né, gente? 1,50. Eu gosto de pegar ele pra fazer essas misturinhas minhas caseiras, entendeu? Então, gente, foi isso aqui, ó, que eu comprei hoje. Não repara a baguncinha ali, que eu puxei tudo pra lá pra colocar aqui. Foi isso aqui que eu comprei hoje, ó. Agora eu vou trazer pra vocês a minha misturinha caseira, tá? De limpeza. Pra deixar o ambiente cheirosinho, com cheirinho agradável, tá bom? Já, já volto. Gente, ó, aqui eu tô esquentando a minha água, tá bom? Pra fazer essa misturinha caseira. É, eu estou esquentando numa tapoé, tá? Eu enchi uma garrafa dessa de suco minha, de água. E coloquei na tapoé e tô esquentando lá no microondas. Mas, é, aqui está assim, ó, com uma água e um pouquinho de sabão, porque eu coloquei ela de molho, tá bom, gente? Coloquei ela de molho pra mim lavar. Gente, ó, já esquentei a minha água, tá bom? Esquentei a minha água já. Uma garrafa dessa de suco cheia, de água pura, sem nada. Pra essa minha misturinha, eu vou precisar uma colher de bicarbonato de sódio. Vamos precisar uma colher de vinagre. Gente, eu vou usar esse de maçã, mas de preferência é o vinagre de álcool. É, eu vou usar de maçã porque eu não tenho de álcool, gente. Mas, de preferência, é o vinagre de álcool. Se vocês não tiverem, é, o de álcool, pode fazer com esse de maçã mesmo, igual o meu. Gente, pra essa misturinha, é, como eu falei, a gente vai precisar de uma colher de carbonato de sódio. Mas, se vocês não tiverem, gente, é, bicarbonato de sódio, vocês podem colocar uma colher de sal, tá bom? Que faz o mesmo efeito do bicarbonato, tá bom? Uma colher de sal, esse sal caseiro que vocês têm em casa, de fazer sua comidinha. Vocês podem colocar uma colher dele, se vocês não tiverem, tá? O bicarbonato de sódio. É, a gente vai precisar de duas tampinhas dessa daqui, gente, de amaciante. Eu vou colocar esse baby soft mesmo que eu tenho. Mas, se vocês tiverem, é, uma amaciante melhor que o meu, mais concentrado, melhor ainda. A misturinha vai ficar ainda mais cheirosa, tá bom? Se você estiver, melhor ainda. Eu vou colocar duas, tá bom? Desse aqui, gente, ó, é um aroma, está, o cheirinho é desinfetante, tá bom? Eu vou colocar uma tampinha desse meu, mas pode colocar do qual que você estiver aí. O meu é esse Urca aqui, tá bom? Gente, ele é muito gostoso. Não sei se eu já falei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu amo ele, que ele é maravilhoso. O cheiro, quanto ele, o rosa e o roxo, é maravilhoso. Mas, eu gosto mais desse daqui, tá bom? Mas, eu compro todos, gente, mas esse aqui é meu preferido, tá bom? Uma tampinha desse, esse Urca aqui, ó. Mas, se você estiver de outra marca, vocês podem colocar. Vamos colocar também, gente, duas colheres de detergente. Vocês podem colocar qual que vocês tiverem aí na sua casa, tá? Eu vou colocar desse daqui, tá bom? E vou fazer a misturinha pra vocês verem, tá bom? Tá gravando? Tá gravando? Olha, gente, uma colher de bicarbonato. Se vocês não tiver bicarbonato, vocês podem colocar o sal, como eu falei pra vocês. Uma de vinagre. Duas dessas, de detergente. Qual que vocês tiverem em casa, gente? Uma dos desinfetantes que vocês tiverem aí na sua casa. E duas dessas, de amaciante. Aí, vocês mexem bem. Aí, vocês podem colocar, gente, um pouquinho no borrifador e deixar no banheiro. Pra toda vez que vocês usarem o banheiro, vocês borrifam um pouquinho, pra não deixar o banheiro com mau cheiro. E o restante que sobrar, vocês colocam em uma garrafa de dois litros, pode ser assim mesmo, ou naquela de refrigerante, sabe? Pra deixar sempre que precisar, vocês colocarem aqui no borrifador. Sempre que acabar, tá bom? E vocês também podem jogar diretamente no chão pra passar o pano. E essa misturinha, gente, ela pode ficar conservada até um mês, tá bom? Deixar em local ambiente e não deixar no sol. Até um mês ela pode ficar guardada. Então, gente, aqui tá a minha misturinha, ó. Coloquei já o restante que sobrou aqui, já coloquei aqui no meu borrifador. Aí, toda vez que a gente for no banheiro, é usar, dá descarga no banheiro, né? E joga um pouquinho na privada e joga um pouquinho assim no ar. Pra deixar um cheirinho gostoso, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi... Esse aqui foi mais um vídeo simples, né? De misturinha. E as minhas coisinhas que eu comprei, né? No mercado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o like de vocês. Para me ajudar. E me incentivar mais, né, gente? Fazer mais vídeo. Que aí eu vou saber que vocês estão gostando do meu vídeo. E vou fazendo mais vídeo pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda muito, tá bom? E dê sugestões, gente, para o próximo vídeo. Caso vocês tenham, tá bom? Que eu irei fazer com muito prazer. E é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijão. Fique com Deus.